É uma grande honra estar aqui para lançar a pedra fundamental do Centro Espacial Nacional do Chile. Os quase 190 anos de relacionamento entre o Brasil e o Chile não são história do passado, são um projeto compartilhado de futuro, sempre pronto a desbravar novos campos. O setor espacial é mais estratégico do que nunca para o desenvolvimento de uma nação. Não há atividade hoje que não demande infraestrutura espacial. As comunicações, a geração de energia, a navegação e mesmo o enfrentamento à mudança do clima dependem muito do espaço. Apesar de sua importância, o setor espacial é uma das áreas em que a desigualdade entre os países é mais gritante. Controle de exportação de componentes e insumos tecnológicos, restrições de acesso e limitações financeiras impactam desmesuradamente o sul global. Quando se trata de tecnologia, a prática corrente do mundo devolvido costuma ser correr ao topo. E, como diz o economista sul-coreone, chutar a escada para que os outros não alcancem. A cooperação entre os países do sul tem potencial para reverter essa desvantagem. Juntos, poderemos multiplicar a capacidade de erguer as nossas próprias escadas.